O programa Checklist apresenta o que há de melhor em serviços e produtos para eventos. Apoio cultural, Spirit Open Bar, eleve sua essência. Santa Madre Cervejaria, mais que uma cerveja, um elo para celebrar grandes amizades. Eni Calçados, seu estilo a cada passo. Saladeando, alimentação saudável. João Arrigor, especialista em trajes masculinos. Ayrton Cabeleireiros. Oi gente, vamos para mais um programa Checklist. Nós estamos no mês de outubro e vamos falar sobre Mostra Checklist Festas. Bem, eu recebo um profissional da área da fotografia. Fotografia que é tão importante para os melhores e eternos registros do seu casamento, da sua festa de 15 anos, da sua formatura. Eu recebo o Bernardo Varone, um fotógrafo, um jovem fotógrafo, muito talento. Seja bem-vindo ao Checklist. Obrigado, muito obrigado. Eu quero conhecer o teu trabalho, né? Só reforçando que o Bernardo, ele vai estar expondo, mas o Bernardo irá contribuir com os melhores registros da Mostra. Ele fará a cobertura oficial da Mostra Checklist Festas, que será eternizada. Muito obrigado pelo apoio. Eu agradeço a primeira confiança por fazer essa cobertura da festa. Vai ser um prazer para mim estar lá na feira participando, mostrando o meu trabalho e também trabalhando lá, fazendo retrato. As pessoas vão estar participando e conhecendo o trabalho de todo mundo que vai estar expondo. Coisa boa. Bernardo, quem é o Bernardo fotógrafo? Bom, eu sempre fui apaixonado por fotografia e pela arte. O meu pai é uma pessoa que consome muito cinema e gosta de falar sobre cinema, então acabei me apaixonando pela sétima arte. E no ano de 2015 eu fui embora do Brasil, fui morar no Equador. Acabei passando poucas semanas no Equador e me mudei para o Chile, onde eu estudei cinema, na Escola de Belas Artes do Chile. E no Fotocine Clube de Santiago do Chile. Fantástica, por sinal, né? Sim, muito bom. E acabei estudando primeiro fotografia antes de entrar no cinema. Com um fotógrafo comercial chileno, Álvaro Rojas, que foi o meu mentor na parte de fotografia. Porque ele me ensinou técnicas tanto que tu usa de iluminação no cinema para te fotografar, que tu consegue trabalhar. O cinema é uma arte que tu trabalha as emoções das pessoas, né? Tu consegue com movimentos de câmera, música e atuação, tu faz a pessoa sorrir, chorar, ter medo, ter angústia. Então, utilizando a iluminação do cinema, tu consegui chegar a resultados diferentes na fotografia. Tu consegui dar a tua assinatura através, não do teu nome, mas assim, de como tu fotografa, como tu faz um retrato. Então, eu aprendi com ele toda a parte de fotografia comercial, de como que tu mostra, posiciona uma marca, uma pessoa, diante de uma câmera para chegar perto do resultado que a fotografia é desejada. E também, com o irmão desse fotógrafo, eu acabei indo para a parte do cinema publicitário, que é tu conseguir trabalhar, não mais com a publicidade antiga, falada, de venda, que eles costumam dizer que era a partir de quem fala mais alto que vende, mas de quem emociona, de quem faz um, pensando num filme fotográfico e não só em colocar uma marca estampada em qualquer lugar, mas assim, para onde é que vai e como que é feito para te emocionar, para te vender com sentimento, né? Vender sinceridade da tua marca ali. Então, eu acabei morando um ano no Chile, estudando, fotografando e produzindo. E depois desse um ano, eu acabei voltando para Quito, no Equador, onde eu tive a minha produtora e o meu estúdio fotográfico. E eu trabalhei com a parte comercial, digamos assim, com empresas multinacionais. E comecei, fiz meus trabalhos com moda e fotografando moda e joalheria. Tive um filme que foi exposto em Nova York, Dubai, em Londres. Fantástico! Filme falando sobre moda e moda feita por mulheres na Amazônia Equatoriana, com elementos que saíam da floresta, elas devolviam as joias e eram joias de luxo, que são revendidas por grandes grifes, que tem esse intuito social no mundo inteiro. E acabei tendo a minha produtora lá e acabei voltando para o Brasil, com contratos profissionais em agências de Porto Alegre, mais uma vez voltei a morar em Porto Alegre. E agora estou de volta em Santa Maria, estou criando raízes de novo com a cidade, trazendo meu trabalho para cá. E eu digo que eu voltei diferente, eu acabei voltando uma outra pessoa, porque eu saí daqui um Bernardo que trabalhava com produção, com shows, cuidando da parte visual de artistas e acabei voltando, podendo cuidar da imagem visual de quem quiser. Que legal! Com conhecimento para entregar o produto desejado. Uma ótima trajetória, né Bernardo? Até porque Santa Maria precisa, você pode perceber que nesses anos que você esteve ausente, Santa Maria se posicionou dentro do celeiro de festas, assim, de uma maneira grandiosa. Sim, sim. Então eu moro aqui há 18 anos, então lembro demais o que era Santa Maria há 18 anos atrás e o que é hoje. Sim, sim. Então é fantástico. Nós temos sim um público que consome um produto como o teu, principalmente um diferenciado. Mas hoje o conceito da fotografia, né? Você atua também em festas, eventos corporativos, até para que as pessoas possam agora, ah, estou necessitando, então eu posso entrar em contato com o Bernardo. Sim, sim, sim. É, o meu tipo de fotografia, ele é mais documental. Eu gosto da minha câmera fazer parte do evento. Claro que acabam as pessoas posando para a câmera, é normal. Mas eu gosto de ser aquela câmera que está pegando momentos verdadeiros, entende? Documentando realmente, ser mais um olhar ali na feira, digamos assim, no evento, para que a pessoa que veja a foto se sinta ali e não veja, consiga ver quem estava ali também, mas conseguir participar, ver como é que tudo aconteceu durante o decorrer do evento. Muito legal. Bem, novidades hoje, né? No mundo da fotografia. O que é que hoje se percebe? O que é que hoje o mundo está consumindo? É, a gente vê bastante fotografia utilizando muita cor na parte de ensaios, na parte de moda, né? Cores vivas usando, de novo, as cores primárias, mas com cuidado em tonalização. Tem muita fotografia que trabalha e existe um, esse é um divisor de algumas partes dos fotógrafos, né? Que é com a questão da pós-produção. Eu me especializei em pós-produção. Além de diretor, na parte de vídeo, eu também sou colorista. Então, eu dou a cor, eu dou a cara colorida para o vídeo e também trago essa mesma técnica para a fotografia. Então, as minhas fotos têm a pós-produção e aí tu consegue trabalhar melhor as cores, conseguir dar cores diferentes, intuitos diferentes para a fotografia. Nós temos, voltando a fotografia para dentro do estúdio, trabalhando com cores mais duras, com luzes mais duras e, mas mesmo assim, com cores neutras, transparecendo muito mais a emoção e o sentimento na fotografia. É que é uma questão necessária do que só uma foto é uma foto, mas tu contar uma história dentro de uma fotografia e trabalhar conceitos. Tu criar um conceito para aquilo que tu quer apresentar. Não é só vestir uma roupa, parar na frente da câmera e tirar foto. Não, o que a gente vai contar nisso daí? O storytelling, né? Eu trabalho com cinema, tenho muito disso. Contar uma história. Exatamente. Sentar, escrever um roteiro e não ser só simplesmente uma foto. A pose. Eu gosto de trabalhar nos meus ensaios. Eu deixo a modelo confortável. Esses tempos eu fiz um ensaio com uma DJ de Santa Maria e durante o ensaio, no início, ela estava travada, não estava soltando. E eu, mesmo sendo amigo dela, não estava tendo intimidade. E aí eu fui lá, eu sabia a música que ela gostava, coloquei a música alta, ela foi dançando, a gente foi dançando, brincando. E as fotos ficaram ótimas, assim. Ela está rodando grandes festas já no Brasil. Coisa boa. Pois é, Bernardo, então, agradeço a tua participação aqui, né? Foi uma, eu acho, foi um achado. Eu adoro conhecer pessoas, talentos, jovens talentos. E com certeza você vai contribuir muito para o cenário aqui da fotografia, ou seja, desses recursos maravilhosos que você está trazendo pelo mundo que você conquistou. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. É isso aí. Bem, pessoal, nós vamos agora conversar com o próximo convidado, que vai falar sobre decoração. Estou ansioso para conversar com elas. O programa Checklist apresenta o que há de melhor em serviços e produtos para eventos. Apoio cultural. Spirit Open Bar, eleve sua essência. Eni Calçados, seu estilo a cada passo. Saladeando, alimentação saudável. João Arrigor, especialista em trajes masculinos. Ayrton Cabeleireiros. Olá, eu sou a Liz e eu sempre comento aqui sobre o quanto me encanta o universo da moda masculina que está aí para ser desvendado. Eu leio e pesquiso muito para desvendar e trazer aqui as novidades desse universo. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer e, de repente, você também pode ser que tenha se feito essa pergunta em algum momento, que é por que é importante vestir-se adequadamente? É normal topar com alguém, seja no trabalho, na faculdade ou mesmo nas redes sociais, revoltado com o dress code exigido por uma empresa ou para um evento. Muita gente acredita que cada um deveria vestir-se como acha melhor. E, de certa forma, esse pensamento não é errado. Ele é raso, mas não é errado. Partindo do princípio que cada um de nós tem o seu próprio estilo. Mas nós somos um time. E você pode alegar que seria melhor que todos andassem de bermuda, por exemplo, nos dias de calor. E que terno seria só para alguns eventos mais formais ou para o uniforme de uma empresa. E que isso, vestir-se de acordo com um dress code, poderia excluir a individualidade ou a personalidade de cada um. Mas não é bem assim. A maneira como você se veste, ela não se trata apenas de você, mas de tudo que está à sua volta. Uma empresa que adota um dress code específico demonstra um ambiente muito mais organizado. Seus funcionários parecem realmente um time e não um monte de pessoas reunidas aleatoriamente. Existem também aquelas pessoas que reclamam dos trajes para um casamento ou para uma festa de formatura ou 15 anos. Quando o dress code solicitado é o social, o passeio completo. Mas essas pessoas esquecem que a elegância desse evento também está na roupa que os convidados vão usar. E que os donos da festa investiram para que aquele evento acontecesse. E se cada um for do seu jeito, vai acabar virando uma bagunça. Não dá para ir de camiseta, regata e chinelo ou bermuda numa festa. Fica bem inadequado. Ir a uma entrevista de emprego bem vestido também demonstra respeito pelo ambiente de trabalho. E ser o possível novo empregador. Aparecer em um jantar com um traje adequado mostra respeito para o seu anfitrião. Usar uma roupa discreta para frequentar um ambiente religioso, por exemplo, também é um sinal de respeito com um credo. Que talvez nem seja o seu, mas nem por isso pode sofrer descortesia. Criando oportunidades. Além de tudo que foi explanado aqui, vestir-se bem e adequadamente, é uma maneira de se mostrar elegante, antenado, sofisticado e educado. É um adendo mais que bem-vindo à sua personalidade e inteligência que se faz notar logo no primeiro momento. Afinal, nós não temos uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Nós somos seres que seguiam essencialmente e principalmente pela visão. Então, se você quer impressionar logo de cara, esteja com um visual impecável e adequado. Essa é a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Nós estamos à sua disposição em todos os nossos canais de interação. Na TV Santa Maria, na João Arrigor. Tenha uma excelente semana e até a próxima. Brinde sua felicidade em grande estilo. Desfrutando de todo o sabor e qualidade dos serviços da Spirit Open Bar. Uma empresa com sólido know-how no fornecimento e manipulação de drinks e coquetéis para festas e eventos corporativos. Conta com toda a infraestrutura e logística para atender diferentes áreas da região central do Rio Grande do Sul. Proporcione todo o requinte e sofisticação que sua celebração necessita para ser marcante. Contrate a Spirit Open Bar. Entre em contato e peça seu orçamento personalizado. Agora eu converso com elas, na realidade, Aline e Alice, da Elas Art Decor. São decoradoras de braço cheio, porque elas têm um talento incrível, gente. Então, elas estão presentes, estarão presentes na Mostra Checklist Festas. E eu quero conhecê-las. Antes delas marcarem presença, elas vão falar um pouco sobre a trajetória delas. Essas irmãs que são unidas, que eu as conheci através da Grace. Grace que nos apresentou e foi fantástico. E até então, eu fui no escritório delas, mas agora eu quero saber como foi essa trajetória. Como vocês entraram no universo da decoração? Bom, entramos nesse universo, principalmente começamos com as filhas da Alice, as minhas sobrinhas. Que a gente gosta muito dessa parte da decoração. A gente sempre gostou, sempre se envolveu. Como tem as meninas, a gente foi fazendo o aniversário delas. Aí, um amigo foi gostando, apresentou para um conhecido e há dois anos, a gente começou a encarar, não, vamos tornar uma profissão. Pois é, boa. A gente sempre gostou de procurar novos caminhos, novos recursos. A gente não queria, ah, mas, ah, vamos pedir para alguém fazer, como era sempre a ideia nos aniversários das crianças, né? Vamos pedir para alguém fazer, ah, mas é sempre os mesmos temas, é sempre as mesmas. Então, a gente sempre foi procurando e a gente foi gostando de procurar coisas novas, de tentar inovar com a parte de decoração. E aí, foi dando certo e a gente começou há dois anos a realmente, não, vamos colocar nada, vamos fazer. Alice, antes de nós mergulharmos, então, no universo das festas adultas, né? Sim. As festas infantis, né? Que é sobre a tua batuta também ambas, mas que você é apaixonada. Vamos falar hoje sobre esses conceitos novos das festas infantis. Vocês vão expor, né, uma amostra do que vocês atuam. Hoje, o que é que tem de novidade nas festas infantis? Hoje, novidade que a gente está pretendendo trazer também para a feira é as partes animais ou personalizadas em 3D, em papel. A gente trabalha, está começando a trabalhar e está dando super certo. A gente também vai trazer para a feira e é uma paixão particular minha e a gente está englobando nas nossas decorações a parte de mini legos. Olha aí, que legal! Materiais em mini legos, a gente vai levar também para a feira essa parte, que é uma coisa que a gente gosta muito. E a gente viu que dá para deixar na decoração, dá para colocar. As crianças, pelo menos a gente já teve uma experiência, amaram, foi maravilhoso. Então, é uma coisa que a gente está querendo levar. E a gente sempre busca, junto com isso, sustentabilidade, né? Que é uma coisa que a gente pesa muito, prega muito, que a gente gosta de trabalhar com materiais que não... Não agridem, não agridem o meio ambiente, não tem problema de depois. É, depois que a gente... Dependendo depois da festa também. Ah, vamos usar coisas que depois não sejam largadas e fiquem lá. A gente trabalha com lembrancinhas, com convites, a gente sempre pensa em uma coisa que a pessoa possa utilizar. Não, que fique na gaveta ou, ah, terminou a festa, a criança vai abrir, vai comer os doces que tem dentro e o resto vai botar fora. Aproveita. É, a gente sempre pensa em coisas aproveitáveis. Sempre pensa nessa parte. Olha aí, pessoal, está vendo? Eu achava que fosse só decoração com convites também. Isso é muito legal até porque você encontra, facilita, né? Sim. A vida de quem está organizando uma festa. Bem, Aline, hoje, né, conceito casamento, conceito debut, conceito formatura e principalmente evento corporativo, né? Sim, sempre. Que as festas de empresas, cada vez mais, elas querem também uma coisa bem elaborada. Sim. Me fala um pouco hoje como é que vocês também estão apresentando. Assim, agora a gente tem uma procura muito grande por festas temáticas, 15 anos temáticos. E até tem um que é o nosso maior desafio, que está sendo, que ele vai acontecer no final do ano que vem, que foi um desafio muito grande, foi lançado, que é oriental. Nossa. Então, e a gente gosta desse tipo de desafio. A gente gosta de trabalhar em cima de coisas diferentes, não de ficar sempre no básico de tudo, né? Mas, então a gente gosta bastante dessa parte. A gente tenta trazer, que nem foi pra Grace. Ela quis uma proposta sustentável de decoração. A gente foi atrás das mesas de pallet, de toda essa proposta que ela queria. A gente gosta disso porque são coisas reutilizáveis. Coisas que a gente vê que dá pra utilizar, dá pra ser feito. Que nem a proposta do Laude, que está lá no mercado público. Por se não, elas estão assinando, né, pessoal? Vocês que estão visitando o mercado público, o Laude é assinado por elas. É, a gente colocou lá a proposta, que nem a Grace falou que ela gosta. E a gente está tentando agora trazer pra feira também. É uma proposta de arranjos mais diferentes. Umas coisas mais rústicas, mais puxando pra essa parte que a gente gosta de trabalhar. Também temos o nosso espaço, que a gente está terminando. Então, a gente está... Vai vir novidades por aí. Vai vir novidades do nosso espaço, do nosso salão, que a gente está montando. Não quer ir pra inauguração. É, não. Vai ficar muito longo. Então, assim, a gente tenta produzir a festa da maneira que o cliente quer. Colocando o que o cliente quer da maneira mais agradável possível pro cliente. Que feche na ideia. Tanto na parte dos nossos parceiros. Que graças a Deus temos parceiros na parte de fotografia, de som, de figurino. Olha aí, coisa boa. Então, assim, a gente formou uma equipe muito boa de trabalho. Então, né, a gente leva, tenta com todo mundo. A gente faz uma festa como, assim, a gente sempre pensou em festa. A pessoa tem que se sentir em casa. Sim. Não é uma coisa que tem que ser engessado. A pessoa tem que se sentir num salão, tem que se sentir em casa pra se sentir bem. Então, a gente pensa em fazer decorações e o ambiente que a pessoa chegue. Não, peraí, eu tô numa festa de amigos meus que como se eu estivesse na casa dos meus amigos. Sentindo mesmo a maneira que os amigos estivessem recebendo em casa. E os eventos corporativos também. Agora, pra esse final de ano, temos dois. Temos dois. Olha isso. Dois fechamentos. Por enquanto, né? É, por enquanto. É que faz dois anos. Dois anos que a gente tá. Dois anos que a gente começou. Vai fazer em novembro, dois anos. Nossa. Então, faz pouco tempo. Então, o nosso nome ainda tá engatinhando. Tá começando. Então, graças a Deus, tá indo muito bem. E a gente tem um suporte muito bom. É. De família. Tem uma equipe muito boa por lá também. E a nossa equipe também. Então, a gente gosta muito dessa parte. E eles embarcam nas nossas viagens. Isso é uma vantagem muito boa. Quanto à questão também, acho importante nós falarmos sobre a empresa. Vocês têm uma empresa, né? Além da empresa de decoração, vocês têm uma outra. Isso. Que também pode ajudar a quem está organizando festas. Por favor, vamos falar um pouco sobre ela? Sobre a Estilos? Sim. A Estilos Metal, ela é uma empresa de comunicação visual que está no mercado desde 1991. Nossa. Tem uma trajetória. Tem. Uma trajetória longa. Ela é idealizada pelo pai, pelo Omiro. E pela nossa mãe, a Lourdes. Temos hoje 14 colaboradores. Olha, uma boa equipe. Trabalhamos com a parte da comunicação visual mais focada hoje para o Barre Sul e Banco do Brasil, que são os carros-chefes, mas fizemos qualquer... Ótima conta. Parabéns. A gente faz também. Faz. Cidade também. Santa Maria, cobertura. A gente faz... Essa parte metálica e comunicação visual a gente trabalha há muitos anos. Temos muitos clientes aí antigos na cidade. Muitos clientes bem renomados. Mas, assim, e muito da nossa parte de decoração, de inovar... De querer buscar coisas e desembarcam. E eles fazem, né? Tipo, eu busco uma ideia de uma estante, de uma mesa, de um aparador. Eles... Eu trago o desenho para eles e eles vão lá e a gente faz a fabricação. Fica muito bonito. Que legal. Eles são muito bons. Muito bons mesmo. Então, a gente tem esse suporte da empresa, de metal, né? Então, a gente consegue produzir coisas diferentes. Muito bem. Para amados diferentes. Coisa boa. Para a gente poder... Para ser exclusiva, se chegar alguém a uma festa que quer alguma coisa exclusiva, né? Algum layout exclusivo, alguma identidade visual exclusiva também a gente consegue, né? Como a gente tem a empresa por trás também, né? Que nos ajuda bastante. Pai e a mãe sempre nos... Nos apoiaram. Nos apoiaram. Sempre nos levaram para frente. Não. Nunca... Ah, não. Peraí. A empresa é uma coisa e não vamos para outra parte. Não. Eles sempre nos apoiaram. Ah, vocês querem? Vamos lá. Vamos construir. Tanto o salão que você chegou a conhecer. Sim, sim. Belíssimo lugar. Incrível. E será bem aproveitado ali, viu? É, não. Ele está ficando muito, muito bom. Que bom. Meninas, eu fico muito feliz, né? Elas que vão estar, inclusive, com dois estandes. Dois. Um conceito infantil e um conceito adulto. E um conceito adulto. Muito bem. Saibam que vocês também podem, se quiser. Porque como vão ser três dias, então, do sábado para o domingo, vocês podem trocar. Se vocês quiserem também, né? Ou reformular, fazer qualquer coisa. O espaço é para vocês, tá? Então, eu estou muito feliz porque o intuito da amostra é justamente apresentar talentos, né? Quem faz, quem é de Santa Maria ou quem não é. Enfim, é que o mercado precisa. E nós temos, olha aí, vários talentos. Então, sucesso para vocês. Obrigada. Para todos os expositores que estarão lá conosco, né? Muito obrigada. Obrigada. E aí vai ser um sucesso, com certeza. Se Deus quiser. Com certeza. Obrigada. Bem, 4, 5 e 6 de outubro, mostra Checklist Festas, que acontece lá no hotel Dom Rafael Business, Avenida Dores, ao lado ali da Mãe Rainha, Xôista. E estamos aguardando, então, elas, eu e todos os expositores da amostra lá. Vá, até mais. O programa Checklist apresenta o que há de melhor em serviços e produtos para eventos. Apoio cultural. Spirit Open Bar, eleve sua essência. Eni Calçados, seu estilo a cada passo. Saladeando, alimentação saudável. João Arrigor, especialista em trajes masculinos. Ayrton Cabelereiros. Brinde sua felicidade em grande estilo, desfrutando de todo o sabor e qualidade dos serviços da Spirit Open Bar. Uma empresa com sólido know-how, no fornecimento e manipulação de drinks e coquetéis para festas e eventos corporativos. Conta com toda a infraestrutura e logística para atender diferentes áreas da região central do Rio Grande do Sul. Proporcione todo o requinte e sofisticação que sua celebração necessita para ser marcante. Contrate a Spirit Open Bar. Entre em contato e peça seu orçamento personalizado. Eu recebo Luciana, né? Luciana, consultora de imagem. E você deve perguntar, o que é que uma consultora de imagem pode contribuir comigo, com empresas? Enfim, Luciana, ela fará uma participação especial em um stand dentro da Mostra Checklist Festas. Mais precisamente, o stand da Patronato. Ela vai como uma convidada e ela vai estar lá dando dicas especiais. Eu converso agora com a Luciana. Seja bem-vinda ao Checklist. Muito obrigada. É uma honra e um prazer fazer parte do programa. É nosso. Luciana, eu quero que você fale um pouco sobre a tua trajetória. E hoje que você está contribuindo para esse cenário da consultoria de imagem, etiqueta à mesa, etiqueta corporativa, etiqueta social. Como tudo isso surgiu? Sim. A consultoria de imagem, ela não é apenas... Muita gente confunde com moda, com roupas, mas não é. A consultoria de imagem vai muito além. Porque nós tentamos é adequar a imagem da pessoa em primeiro lugar ao que ela é por dentro e depois ao que ela almeja. E como não é só feita de... A imagem da pessoa não é só feita de roupas e de cabelos, de maquiagem. É necessário também que a pessoa aprenda com bom comportamento, comportamento à mesa. É necessário que ela cuide também, muito importante, das redes sociais. E a pessoa, ela deve ser trabalhada a 360 graus. Eu até vou além, até tem a parte psicológica da pessoa. É todo um conjunto que faz dela essa pessoa única e que deve ter uma boa projeção. Legal. Dentro do universo da etiqueta à mesa, nós vamos agora... Hoje, o que é importante à mesa nós nos posicionarmos, respeitarmos as regras de etiqueta? Sim, Eduardo. A etiqueta à mesa, em primeiro lugar, é uma sensibilidade que se tem com as outras pessoas. Então, ninguém erra se pensar no outro ser humano, se tiver um pouco de empatia. E daí, todas aquelas regras são feitas para quem não tem essa sensibilidade. Mas se é uma pessoa que foi já criada com um pouco de mais cuidados, com mais limites, ela não precisaria nem aprender a como posicionar-se, a como pegar os talheres. Isso seriam apenas detalhes. Porque, por exemplo, a questão de se debruçar em cima do outro para alcançar um prato ou alguma coisa, não se faz porque não é higiênico e porque incomoda a pessoa do lado. Correto. Não se abre os cotovelos pelo simples fato que eu vou atrapalhar também as pessoas. Ou não se mastiga de boca aberta porque não é agradável aos outros verem isso. Agora, tem todos aqueles outros detalhes que fazem uma pessoa ficar um pouco mais diferenciada. Porque as pessoas podem ser educadas, mas tem aqueles pequenos diferenciais como segurar os talheres, como usar os talheres, quais as taças usar, um homem quando ele sai com uma mulher, como ele deve agir e ela também. Então, são pequenas coisas que dão aquele up, aquele plus na pessoa para que ela fique melhor ainda. Uma coisa muito importante, eu até vou te fazer um pedido já que nós vamos estar juntos na amostra, as checklist festas, é você aproveitar para dar dicas para quem vai às festas, noivos, para deputantes, que estão dentro do universo de festas. Isso é muito bacana. E quais são os outros, digamos, serviços que a Luciana Zampieri oferece? Então, além de todo aquele trabalho típico de consultora de imagem, que é arrumação de guarda-roupa, aquilo que as pessoas veem muito na TV, que o seu conterrâneo lá, o Arlindo Grunge, tem no programa. As coisas não são tão violentas assim, não são agressivas como ele faz, que ele diz, você está horrorosa, e ele tira a roupa, põe fora. Nós não, nós temos que ter aquela sensibilidade, porque a intenção é que a pessoa cresça, que a pessoa se eduque, que ela melhore. Então, se eu acabar com a autoestima da pessoa, ela não vai ter possibilidade nenhuma de crescer na imagem pessoal. Então, com muita delicadeza, se tira aquelas roupas do guarda-roupa, se deixe o guarda-roupa mais limpo, que ela possa enxergar, sem poluição visual. Daí, eu ensino as pessoas a comprarem, porque muitas pessoas vão às lojas e veem bonito no manequim, acham que aquilo vai ficar bem para ela, ou porque a cor é bonita, que aquela cor vai ficar bem para ela. Às vezes, a roupa é maravilhosa, só que ela não funciona para o meu ritmo de vida, ou para o meu corpo, para a minha coloração pessoal. Então, eu ensino a pessoa a comprar. Também eu faço o teste de coloração pessoal, que é super na moda agora, para a pessoa ter a sua paleta, para ela saber o que usar, e quando usar, e como usar essas cores que vão favorecê-la. Por exemplo, a minha, eu sou um outono escuro, eu fico bem de cores profundas e escuras, para mim, não ficam bem cores frias como o azul, eu com o azul claro, eu fico, já o meu rosto muda, eu fico muito pior. E se eu colocar uma cor que me favorece, por exemplo, um bordô, ou um vermelho escuro, no meu rosto, até assim, as olheiras que eu tenho problema, as olheiras um pouco diminuem, a pele fica, eu fico, parece com blush natural. Então, às vezes, a pessoa não sabe, mas ela está usando uma cor que destrói ela. Então, fizemos esse teste de coloração pessoal, e eu analiso as redes sociais da pessoa também, porque rede social é uma vitrine, como nós falamos outro dia, é incrível, porque se eu quero saber quem a pessoa é de verdade, antes de conversar com ela, eu vou nas redes sociais, que se vê até a alma da pessoa. Rede social entrega o jogo. E muitos selecionadores de RH, hoje em dia, selecionam as pessoas, recebem o currículo, olham, tudo bem, mas eles vão mesmo escolher nas redes sociais. Olha aí. Por exemplo, aquelas pessoas que publicam Eu Odeio Segunda-feira, é um péssimo candidato a trabalho, né? Ou aquelas pessoas que se vê que são muito de festa, que gostam de beber, que aparecem lá mostrando cerveja. Sim. Essas coisas já são, já é um candidato que não é tão bom. Então, é o rumo às redes sociais da pessoa, mas é claro que a gente, dentro disso, a gente tenta também trabalhar a pessoa dizer que certas coisas também não são adequadas, certas posturas, certas maneiras. Depois vem a aula de etiqueta à mesa, e etiqueta social, e é incrível, cada aula que eu dou, até para as pessoas educadíssimas, as pessoas de sociedade, as pessoas me falam o tempo inteiro, meu Deus, eu não sabia. Gente, como eu não sabia isso? Eu fiz sempre tudo errado. Porque as pessoas sabem que tem alguma coisa errada, mas elas não entendem bem o quê? No momento que aquilo é elucidado, dá aquele, ai meu Deus, era isso então. Mas uma bela conexão, né? Sim. Então, por exemplo, ah, então realmente não se fica acerrando a carne, então realmente está errado. Então, parece que dá aquela compreensão. E principalmente, a pessoa passa a olhar mais para si. Quando eu começo a consultoria de imagem com alguém, é incrível assim, eu vejo a pessoa desabrochando. Cada sessão, cada vez que eu converso, ela melhora e melhora e melhora, e eu vejo depois que até os aspectos psicológicos, autoestima, os relacionamentos dela, tanto com o marido, com a esposa, quanto com filhos, quanto na sociedade melhora. Eu já vejo a pessoa saindo mais, indo a festas, e sendo promovida. Porque quando a pessoa, ela deixa adequada aquela imagem dela, por exemplo, uma advogada, quando ela assume, essa é a minha profissão, eu devo vestir-me como uma advogada, as portas se abrem. Porque quando a pessoa se veste adequadamente, se mostra adequadamente, ela não precisa mais se esforçar para provar isso. É verdade. Porque eu já digo, eu já estou falando que aquilo que eu sou, a mesma coisa, falei de advogadas, como, por exemplo, uma professora de creche, que não pode estar com a mesma roupa lá, de um advogado, ou de uma garçonete. Então, cada profissão, cada estilo de vida, tem o seu estilo. Deve ser passado, através do corpo, aquilo que eu sou. Eu sempre falo assim, eu faço uma analogia, imagina se você vai no supermercado e compra Nescau, sem fazer propaganda para a marca, mas compra um achocolatado, e dentro vai ter sal. Então, você fica surpreso, e assim é, porque as pessoas, às vezes, demonstram uma coisa pelo visual. Pelo visual. E você vai conversar com ela, e vai ver que ela não é, então, existe uma barreira, existe uma dificuldade. Quando eu consigo transmitir isso, isso eu faço através, de testes com os meus clientes, eu faço os testes psicológicos, daí eu descubro quem ele é, e depois, eu tento adequar a imagem externa, aquela pessoa maravilhosa, que ela é por dentro. Porque, às vezes, por algum problema, ela tem dificuldades, em mostrar para o mundo, aquilo que ela é, e quase sempre, só 100%, é uma pessoa maravilhosa. Muito bem. Hoje, o que te irrita, de um homem, quando ele falta, com a etiqueta? Inúmeras. Um exemplo. Inúmeras coisas. Eu tenho o meu exemplo emblemático, que o homem, me conheceu, e foi me convidar para sair, daí ele me disse, eu quero te convidar para jantar, e antes que eu pudesse responder, ele já me disse, eu pago na primeira vez, mas depois você paga. Ele já deixou assim claro, só que eu nem tinha respondido, se eu aceitaria ou não, e obviamente, eu não aceitei, porque ele já estipulou quem pagava. Então, além disso, tem também aqueles homens, que eles não respeitam a primeira saída, porque o primeiro encontro é mágico, o primeiro encontro, ele deve ter aquela aura, de sonho, de magia, mesmo se depois, nós saímos, nos cumprimentamos, e vamos cada um para a sua casa, e vamos ficar amigos. Sim. Existem homens que acreditam, que já naquela primeira vez, pode ocorrer alguma coisa a mais. Cria expectativa, né? Sim, e grande parte não é muito educada, eles não têm essa noção, que o primeiro encontro é realmente, só para se conhecer, não se toca, não se tenta nada a mais. Ok. E na mulher, o que é que te irrita, quando ela, um exemplo? As mulheres cometem muitas gafes. No primeiro encontro? Não, independente. O que é que te irrita numa mulher, quando ela falta com a etiqueta? Eu acredito que o pior, seja aquela mulher, que chega nos lugares chegando, que chega gritando, já chega na porta gritando, chamando as amigas, dizendo olhem para mim. Ou aquelas mulheres, que falam alto, ou que fazem fofoca, ou que começam a olhar para as outras de cima a baixo. Ok. Luciana, eu agradeço a tua presença. Eu posso falar antes o que eu vou propor na mostra? Com certeza! Maravilha! Então, na mostra, vai ser um momento maravilhoso, porque serão três dias. No meu caso, eu vou dar uma imersão para as pessoas de etiqueta, principalmente de etiqueta mesa. Olha aí, gente! Que coisa boa! E ali faremos vários momentos em que estarei passando tudo o que eu sei, e pretendo que realmente quem passe ali pelo nosso estande, ali da Patronato, saia dali sabendo muito, e preparadíssimo para as festas. Ah, que coisa boa! A participação tua numa mostra como essa é de uma grandeza. Então, a direção da Patronato em te receber, fazer essa conexão, até porque Patronato tem peças, vai expor. Você, noiva, que quer sua lista de presentes lá com a Patronato, tem essa conexão. E os utensílios, que a Luciana vai utilizar, vai fazer essa conexão, então, com a etiqueta mesa. Eu até então achava que você não fosse, mas assim, ela está guardando algumas surpresas, porque essa presença VIP dela vai ser intensa. Vai sim! Então, vamos aguardar a programação, você vai anunciar nas redes sociais os horários que você vai instalar, isso é importantíssimo. Sim! E nós estamos aguardando, Luciana! E esperamos a todos com muito carinho, esperamos que seja útil e divertido para todos, e que também conheçamos os produtos da Patronato, porque realmente são incríveis! Ok! Muito obrigado pela tua presença, viu? Obrigada, Eduarda! Bem, nós vamos ficando por aqui e agradecendo, então, a presença dessa profissional incrível da Luciana. Até mais! Tchau! 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 O programa Checklist apresenta o que há de melhor em serviços e produtos para eventos. Apoio Cultural, Spirit Open Bar, eleve sua essência. Santa Madre Cervejaria, mais que uma cerveja, um elo para celebrar grandes amizades. Eni Calçados, seu estilo a cada passo. Saladeando, alimentação saudável. João Arrigor, especialista em trajes masculinos. Ayrton Cabelereiros.